Fundo Social de Solidariedade de Osasco entrega cadeiras de rodas. Osasco é a cidade que mais aumentou sua participação no PIB nacional. E hoje vamos receber em nossos estúdios o prefeito de Osasco, Emílio de Souza, para uma entrevista exclusiva. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Regional. Olá! Fundo Social de Solidariedade de Osasco entrega cadeiras de rodas para crianças especiais. Veja! O Fundo Social de Solidariedade da cidade de Osasco entregou hoje 37 cadeiras especiais, 20 cadeiras de rodas comum e 7 para banho. Os beneficiados foram moradores que ao longo de todo o ano fizeram um pedido à prefeitura e que necessitavam do equipamento. Além disso, também foram entregues inaladores e aparelhos ortopédicos. Também foram entregues os presentes da campanha Um Sonho de Natal, que entregou desde brinquedos até produtos para a ceia de final de ano. Cerca de 20 pessoas receberam os presentes de Natal que tanto esperavam, doados por empresários e autoridades do município. É muito importante. São as últimas entregas desse ano. Nos últimos dias nós fizemos também as entregas nas entidades. Estamos concluindo a campanha de Natal com em torno de 33 mil crianças atendidas. E os sonhos de Natal hoje são mais de 30. Sonhos especiais que vão de uma ceia a uma bicicleta. Muitos. Um contato com um familiar distante. Então esses sonhos para nós realmente é muita alegria. E a campanha Transforma Uma Vida, que hoje com as 37 cadeiras adaptadas entregues, encerra o ano de 2009, com todos que nos procuraram para cadeiras adaptadas sendo atendidos hoje. A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Ações Sociais, vai distribuir nesta quinta-feira e no próximo sábado, cerca de 60 mil brinquedos para as crianças do município. O cadastro foi realizado no mês de outubro e aberto a crianças moradoras de Barueri. As crianças que já estavam matriculadas nas escolas da rede pública do município foram cadastradas automaticamente. A entrega dos brinquedos será efetuada nos bairros Parque dos Camargos, Engenho Novo, Parque Imperial e Jardim Mutinga, das sete da manhã ao meio-dia, no ginásio poliesportivo José Corrêa. Veja como fica a previsão do tempo para os próximos dias na cidade de Osasco. O que é a previsão do tempo para os próximos dias na cidade de Osasco? O que é a previsão do tempo para os próximos dias na cidade de Osasco? O que é a previsão do tempo para os próximos dias na cidade de Osasco? Em dois anos, nenhuma cidade do país aumentou tanto sua participação no PIB nacional quanto o Osasco. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Osasco teve o maior ganho em termos de participação relativa do PIB, o produto interno bruto entre os anos de 2006 e 2007. A cidade teve um avanço de 0,2% nesse período, à frente da própria cidade de São Paulo, que evoluiu 0,1% nesse espaço de tempo. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os serviços financeiros, como bancos e seguradoras, impulsionaram o desempenho da economia de Osasco, que já representa 0,9% do PIB nacional. E segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil registrou a criação de 246.695 empregos formais em novembro. O resultado é o maior já registrado para o mês de novembro. A criação de empregos foi liderada pelo setor de comércio, com saldo de R$ 116.571, valor também recorde para o mês. Em seguida, vem o setor de serviços, seguido pela indústria e pela construção civil. E no próximo bloco, vamos receber o prefeito de Osasco, Emílio de Souza, para uma entrevista exclusiva. Osasco